Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Se tudo der certo, amanhã, sabadão, estarei de volta à Vila Belmiro. Vivo, levemente recuperado, algumas dificuldades ainda, mas acho que está dando certo. Estou melhorando, para quem quiser saber, e estou com o ingresso comprado. Torçam para que tudo der certo lá na Vila também e que eu possa gravar depois de Santos e Flamengo com uma vitória. Hoje, sexta-feira, falaremos de Ricardo Goulart aqui no canal, um quadro novo, que, na verdade, estreou semana passada, no vídeo das maldições do Santos. Esse quadro é muito simples. Em algum momento do dia, eu abro de surpresa em alguma rede social minha, hoje foi no Instagram, uma pergunta para vocês. Vocês respondem qual for a pergunta, argumentam e eu trago aqui as melhores respostas, as mais representativas. Por exemplo, hoje tive mais de 300, 500 respostas, foi uma loucura. Então, selecionei algumas que foram bastante repetidas para cá. A pergunta foi, você ainda acredita que Ricardo Goulart vai dar certo no Santos? Alguns falaram sim, outros não. Vou mostrar os argumentos de vocês e debater aqui no vídeo, tá certo? É mais uma tentativa de a gente interagir mais aqui no Eu Vim de Santos, coisa que, para mim, é fundamental. Se você quiser interagir comigo também, pode baixar aqui no link da descrição o Mão Futebol, em que você ficará atualizadíssimo das notícias do Santos, se você marcar o Santos, como o seu time do coração. Inclusive, se você entra no Mão Futebol agora, você tem a notícia do Diário do Peixe. Afinal de contas, o Mão Futebol também agrega sites de notícias e lá no diário está escrita a nova tabela da segunda fase do Santos no Paulista Sub-20. E por que eu estou falando disso? Porque se tudo der certo, Miguelito Terceiros estreia nessa fase. Eu acho que podem escrever, deve poder. O Santos joga dois dias depois dele poder, enfim, ser inscrito, aparecer no vídeo como jogador do Santos. Isso é dia 18 de julho. No dia 20, o Santos joga contra a Ferroviária. E no dia 27, joga contra a Ferroviária em casa. Quem sabe a gente não cola lá para ver o Boliviano de perto. Tudo isso você fica sabendo assim que baixar o Mão Futebol, marcar o Santos como seu time do coração e acompanhar as principais notícias. Bem, vamos falar então de Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é claro um jogador que a gente enxerga dificuldades nele. Não entrou em campo nos últimos três jogos, né? No último nem foi relacionado contra o Táxira. Não sei se será contra o Flamengo. Não estou tentando prever o futuro aqui. Estou falando do que aconteceu até o dia dessa gravação. Eu perguntei para vocês no meu Instagram, lá na caixinha de perguntas. E aí, você acha que ainda tem jeito para agular no Santos? Sim, argumente. Não, argumente. Eu separei aqui várias e várias respostas de vocês, que as mais representativas, como eu disse, de todos os 200 bilhões de comentários que eu recebi para a gente debater. Então, eu vou começar aqui com a mensagem do Walter Carriel. Nunca vi nada demais no Goulart. O Santos está necessitando usar o salário dele para comprar laterais. Eu já vi algo demais no Goulart. A fase dele no Cruzeiro foi muito boa. Não achei péssima no Palmeiras. Na China, a gente ignora porque jogou contra, enfim, chineses. Desculpa, mas é verdade. Enfim, mas a segunda parte é verdade. Dava para economizar o salário do Goulart e comprar laterais. Sou obrigado a concordar. Lembrando que eu comecei com os que responderam não aqui, tá? Depois eu mudo para os que responderam sim. Você vai falar não, sim. E no final tem os meio do caminho ali, que vai ser legal também. Daniel Leme da Silva. Não. Ele acha que está jogando bem. Não parece se esforçar para melhorar. O Daniel tem um ponto aí. Eu acho que ele se esforça em campo. Eu, inclusive, não coloquei as respostas que falaram Ah, o Goulart não tem vontade. Eu discordo potencialmente. Eu, em todos os jogos que eu fui à Vila ver, eu vejo o Goulart com vontade. Eu discordo muito dele não ter vontade. Acho que ele se esforça para melhorar. Mas essa questão do ele acha que está jogando bem é interessante. Me parece mesmo que ele lê o jogo dele como está super normal, super bem, deveria ser titular absoluto, o que para mim não é verdade. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho mais, mas essa primeira impressão que o Daniel citou, eu também tenho. Que ele acha que está jogando bem. O que não é verdade. O Bruno Santos. Não. O Goulart está pesado, sem ritmo de jogo, fora de forma e não sabe nem em que posição joga. Eu acho que ele está 50% certo aí, o Bruno. Está pesado, pesado só se for... Não é o gordo, né? O Goulart está claramente em forma. Então eu vou interpretar como está pesado de fora de forma, não sei. Até porque depois ele fala, fora de forma. Eu não acho que seja forma física. Ritmo de jogo, até concordo. Mas, são seis meses no Santos já, né? Ele jogou, ele tem jogado bastante. Pode não ter jogado as últimas três, mas antes estava jogando. Foi titular o Paulista inteiro. É muito difícil a gente aceitar que o jogador está tão sem ritmo de jogo assim. Eu acho que o Bruno está certo. E aí ele está mais certo ainda nesse... Não sabe nem em que posição joga. Ele falou que era meia, e ele foi péssimo como meia. Ele não quer ser atacante, mas os únicos momentos de blirareco dele foram no ataque. Complicado. O RC, JR, RC Junior, não sei. Não, ele tem que aceitar jogar dentro da área. Eu falei que a gente ia discutir isso. Está aí, chegou a hora. Ele não tem mais resistência física para jogar no meio. Concordo plenamente com o nosso RC. Acho que o Goulart passou da hora de aceitar jogar dentro da área. Ele deu entrevistas públicas ao Globo Esporte, principalmente, se não me engano, falando que se lê como meia, que não entende o busto, não escalá-lo como meia. Mas desculpa, no meio campo, o Goulart jogou mal todas as oportunidades que teve. No ataque, ele pelo menos cabeceia, chuta para o gol. Tem os seus golzinhos, os seus quatro gols, tal como o Angulo. Eles têm o mesmo número de gols. Fica a dica. Então, eu acho que ele deveria assumir de fato que é um centroavante ou um atacante que entra por trás do centroavante, que é uma posição que o Santos até tem, mas que está perdendo agora com a entrada do Bruno, porque o Santos precisa de um meia quando tem segundo atacante. Não tem meia. O Lucas Picar. Não, o tempo para pegar ritmo de jogo já passou e ele não gira na mesma rotação que o resto. Acho que o Lucas foi preciso. Eu concordo com ele nessa questão do tempo para pegar ritmo de jogo. São seis meses, gente. Ele chegou ainda na pré-temporada. Dava para estar em ritmo de jogo já. Concordo plenamente com o Lucas. E concordo também que ele não acompanha o ritmo de outros jogadores, principalmente o Marcos Donardo, o Ângelo, o Batistão, o Bruno. São jogadores que têm uma fluidez em campo muito maior que o Goulart. E, querendo ou não, ele joga ao lado desses caras porque é um jogador de frente. O Jamota, que eu espero que não seja o Jamota. O Goulart não dará certo. Desde que estreou, não teve sinais de evolução nenhuma, nem física, nem tática. Concordo plenamente. Eu não tenho nem o que debater ou argumentar. Eu acho que ele não deu sinal de evolução nenhuma mesmo. Concordo com o nosso Jamota. O C, Mercês, ou Merses, desculpa. O fator idade também pode estar atrapalhando ele ou até mesmo um desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular é difícil. Ele foi poupado na viragem na Venezuela para poupar de lesão, para segurar risco de lesão. O que eu achei muito estranho. Mas, de repente, é um desequilíbrio muscular. A gente não tem essa informação. Afinal de contas, ninguém dentro do Santos fala. Agora, essa parte do fator idade é triste, porque o Goulart tem 31, né? 31 não é idoso no futebol, não é idoso na vida. É assim, se o Goulart com 31 for idoso, eu estou ferrado. Bom, estou, mas, enfim, não posso aceitar que seja o fator idade, de verdade. Comentário do R.B. Andrade. Andrade, porque é o The Mundo no final. A pergunta é, ele deu errado ou ele é isso que vimos até agora? Eu acho que dar as condições é isso mesmo. Esse é o meu medo, Andrade. Esse é o meu medo que ele seja isso aí mesmo e não que ele tenha dado errado. José Iago. Não, pois em seis meses não mostrou nenhum indício de evolução de capacidade para evoluir. Mesma coisa de duas mensagens atrás. Concordo plenamente. O Ramon. Acho que não vai mais dar certo. vai acabar saindo em comum acordo no fim do ano. Lembrando que o Goulart tem dois anos de contrato até o fim do ano que vem o contrato, ou seja, falta um ano e meio. Não descarto uma saída no final do ano se o ritmo daqui até o final for o mesmo. Acho muito difícil no meio do ano, a gente está no meio do ano, mas no final não acho impossível. Até se ele tiver essa leitura, digamos que ele fique nesse ritmo, muito abaixo do que é necessário até o fim do ano, ele pode passar a se enxergar como alguém que não tem mais espaço num time de primeira divisão ou nesse ritmo que o Santos precisa e tentar buscar um acordo. Não sei se voltar para a China, voltar para o Cruzeiro. Tem um Cruzeiro que vai subir também, né? Enfim, não posso adivinhar o futuro, mas não descarto essa possibilidade. Vamos passar para quem agora tem fé que o Goulart vai melhorar. William Bastos. Sim, porque ele tem um cabeceio bom, concordo. Para final de jogo ou um reserva imediato de Marcos Leonardo ajudaria. Eu concordo que ele tem um cabeceio bom, inegável, mas ele vai aceitar essa reserva sim? Reserva de uma posição que ele não gosta de jogar segundo ele mesmo? Esse é um ponto complicador. Guilherme Augusto. Assim como o Batistão, esse é um bom tópico, eu sabia que vocês iam mandar, eu separei para a gente poder debater. Assim como o Batistão, ele vai se adaptar e vai começar a render. Só precisamos de paciência. Bom, paciência está todo mundo tendo, ele está seis meses aí, não jogou nada. Agora, essa parte do Batistão é muito complicada. Primeiro porque seis meses é muita coisa. O Batistão, ele chegou em setembro do ano passado, então vamos contar. Outubro, novembro, dezembro, férias. Janeiro, fevereiro, março. Vou dar mais um, porque entre dezembro e janeiro tem férias. Então abril. Em abril o Batistão já estava bem, seis, sete meses. O Goulart chegou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e julho. São seis meses já. O tempo do Batistão, esse para se recuperar, já foi. O Goulart não está dando indícios de que se recuperou nesse tempo. Pode começar amanhã contra o Flamengo, por favor. Vamos bater na madeira com fé. Mas chegou a hora. Eu diria que passou da hora também. Mas chegou a hora já, no mínimo, de ele começar a jogar mais. Então essa comparação com o Batistão, é claro que a gente se apega ao que a gente viu acontecer. A gente viu o Batistão se recuperar, vindo da China, começando muito mal. Mas eu acho que são situações bem diferentes. O Batistão era mal escalado, ele era escalado como centroavante e nunca falou que queria jogar em outra posição. O Goulart é escalado, aí pede para jogar de outra, escalado na outra, pede para jogar de uma. Eu acho situações diferentes, mas vamos torcer. Dudu Curatolo. Ok, o Curatolo, Dudu. Tem um pouco de esperança. Dá para ver que é diferenciado tecnicamente e está em uma fase. Eu não sei se eu concordo plenamente com o que o Dudu está falando. Eu não acho que o Goulart seja ruim. Eu acho que ele está ruim. Eu não acho que o Goulart nunca tenha sido bom. Óbvio que ele já foi bom. Pode ser só uma fase, mas a gente não tem como cravar se é isso ou não. Obviamente a gente não tem como. Mas eu não sei se ele é tão diferenciado tecnicamente no momento. Eu digo isso pelo que eu vejo na Vila. Eu não vejo nenhum toque diferente, um domínio diferente, uma noção de posicionamento diferente. Eu não vejo. Eu espero estar muito errado. o Cauã Sheldon. Acho que se jogar na posição certa, ali de centroavante dentro da área, pode ser que dê certo. A mensagem está cortada, mas eu li antes de publicar aqui para ter certeza. Cauã, e todo mundo que pensa nisso, é o que eu já debati. O pessoal do não falou alguns, né? Se ele jogar na posição certa, pode ser. O pessoal do sim. Se ele jogar na posição certa, pode ser. Mas qual posição certa? É centroavante? Ele é pior que o Marcos Leonardo de centroavante. ele vai jogar na frente do Angulo? Para mim, tudo bem. Mas o Bustos vai escalar? Não sei. Ele vai aceitar ser centroavante, reserva, como a gente debateu na primeira parte do vídeo? Acho impossível. Então, talvez, ele precise se ajudar a ter essa leitura. O Jeff Soleil. No esquema tático do Bustos, ele não vai se encaixar assim como o time todo. Essa parte eu discordo, mas eu escolhi essa mensagem do Jeff porque eu acho que o Bustos tem esquema tático. A gente pode não gostar do esquema, mas tem. Essa aspa no tático, eu não concordo. Agora, não é o time todo, cara. Tem um monte de gente jogando razoavelmente bem. Razoavelmente. As peças estão no lugar certo. O Fernandes está no lugar certo. O Angelo no lugar certo. O Marcos Leonardo está no lugar certo. Você pode reclamar do Rúlio jogar mal, do Braga jogar mal, do Zenocelo, sei lá. Mas assim, eles não estão no lugar errado. O Batistão começou a render mais nessa escalação dele de segundo atacante. Eu não acho que o Bustos escala o Goulart errado. Eu acho que isso aí é o discurso do Goulart que entrou no gosto ou na mente não estou brigando com você. A gente está só debatendo aqui. Eu acho que o discurso do Goulart colou em algumas pessoas e o Jeff me parece ser o caso. Jeff, desculpa se não é o caso. Até aviso no Instagram, no Twitter, quando eu coloco. Se não quiser o nome lido, a foto aqui, me avisa, não tem problema. Como o Jeff não falou nada, desuso que está tudo bem a gente conversar. Santástico da opressão. Sabemos que o Goulart tem futebol para melhorar, assim como o Sanches, por exemplo. Primeira parte, concordo. Acho que o Goulart tem futebol para melhorar. Como o Sanches, eu acho que não. Acho que o Sanches já foi. Amamos o Sanches aqui. Ótima assistência contra o Táxira, mas acho muito difícil o Sanches voltar a ter um bom futebol. Espero estar muito errado. Madeira batida. E as duas finais aqui, nem sim nem não, são as que eu coloquei para a gente se divertir. O Lucas Stafocke, deduzo eu, Stafocke, talvez. Goulart ainda vai ajudar muito o Sanches, principalmente quando for para Paris na troca pelo Ney. Por mim. Tudo bem. E o Lucas Rhodes já deu certo quando foi eleito por pessoas que realmente têm de futebol o melhor em campo na partida contra a Universidade de Quito. Talvez, né? Eu não lembro agora. A partida sul-americana que a Comembol elegeu o Goulart a melhor em campo. Tem que entrar uma CPI na Comembol para descobrir quem elege esses caras melhores em campo como o Goulart, como o Angulo na última partida. Enquanto não rola a CPI, não podemos fazer nada. Vejo vocês na vila. Espero que sim. Se não, até o pós-jogo. Tchau.